Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 27 do livro de provérbios, verso 1 O amanhã não nos pertence, por isso precisamos confiar naquele que já está lá. Coloque sua vida nas mãos de Deus, confie nele, entregue seu futuro a ele e viva cada dia. O verso 2 diz que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Verso 3, a irritação que o insensato causa é pesada e desagradável, como pedras e areia. Verso 4, o rancor é cruel, a fúria é destruidora e a inveja é insuportável. 5, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. 5 ainda, não esconda seu amor, você ama sua esposa, seus filhos, deixe-os saber disso. Verso 6, melhor é o ferimento de quem ama do que o beijo do inimigo. 9, quem dá bons conselhos faz boas amizades. Verso 10, o verdadeiro amigo se revela na adversidade, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. 15, definitivamente Salomão não gostava de esposas briguentas. O verso 20 diz, insaciáveis são os olhos do homem, por isso ele deve cuidar bem deles. 21, os elogios também provam o caráter, a glória pertence sempre a Deus. E verso 23, o verso do bom pastor, ele sabe como estão suas ovelhas e dá cuidadosa atenção a elas. Por isso, confie no bom pastor, entregue sua vida a ele e permita que ele dirija seus pensamentos, seus sentimentos, seus olhares. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.